eles estão exatamente a mesma PLAAMGOO não te comer PASSOU UM VOADOR NA CABEÇA MEMMO MAIS NADA UUUUUU O VOADOR DO LIU KEN AQUI FOI ZUEIRO QUANDO EU TÔ MUITO DOIDO O ANSUM ME CONTROL vem aqui seu mardito só tá cacendo bico pega ai o pisapé mega UIA APARAMAM O TCHO TRANSFORMAR EM CHOCOLATE O caba tá pesado Não, pesado realmente ele tá Mas ele tá pior que isso, ele tá doido O cara pesa em a roupa Tudo em cima, bro Aqui pra mim tá uma delícia Agora o jogo virou Agora o jogo é outro, paçoquita Mas esse armlock gostoso Não vai dar Quando engancha um com o outro, meu irmão Só atira com água quente E agora vai entrar o grosso Vai devagar, chinei Vai quebrar meu braço Vai quebrar meu braço Pega, pega, pega Pede porque eu tava só testando o boneco Pedra bênção pro mestre Pedra bênção pro mestre Senta no meu colo e fala teu segredo E Minoa records the win over E aí